De repente me vem você Com esse jeito de seduzir Me fazendo te ver e sentir Uma nova emoção brutar Existia uma dor em mim Mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim E esse louco desejo Nos une devagar E aos poucos me vejo Querendo me entregar O amor me pegou assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar Já não dá pra conter, eu sei Se negar vou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Não consigo evitar De repente me vem você Com esse jeito de seduzir Me fazendo te ver e sentir Uma nova emoção brutar Existia uma dor em mim Mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim E esse louco desejo Nos une devagar E aos poucos me vejo Querendo me entregar O amor me pegou assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar Já não dá pra conter Já não dá pra conter, eu sei Se negar vou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Não consigo evitar o amor O amor me pegou O amor me pegou assim O amor me pegou assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar Já não dá pra conter, eu sei Se negar vou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Hora do baile Não consigo evitar Não consigo evitar É preciso reconhecer É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Não consigo evitar Não consigo evitar De repente me vem você